Moradores do bairro Santo Antônio e Severínia bloquearam a pista na noite da última terça-feira A rodovia Armando Salles Oliveira foi recentemente duplicada e a empresa contratada retirou as lombadas resistentes na via Devido aos constantes acidentes que vinham ocorrendo neste trecho do bairro Santo Antônio Os moradores sem respostas do poder público resolveram fazer uma manifestação bloqueando a pista com pausa, entulhos, pneus e fogo Nós estamos fazendo manifesto aqui, problema dessa pista que ela foi duplicada Antes que era uma pista só já morreu muita gente, tanto adulto como criança aqui nessa vila E nós queremos agora ou quebra-mola ou uma passarela aqui nessa vila Porque duplicou ela e a velocidade aumentou E a responsabilidade do motorista, do caminhão ou do carro está sendo pouca Que ninguém está respeitando o trânsito do trevo a 60 por hora Passa até 110, 120 e nós não podemos aguentar esse negócio não Hoje quase atropelou duas pessoas aqui, fora as crianças que atravessam a pista aqui Foi feito isso? É, foi feito esse manifestamento por causa disso E aí se até amanhã não resolver, até umas 4 horas da tarde, nós vamos fechar a pista de novo Dar orientação para o povo lá que nós vamos fazer isso de novo E não é só eu não, eu não sou o líder não O líder é a cidade inteira, é a cidade, a vila inteira aqui A Câmara Municipal de Severínia já fez vários pedidos para a instalação de passarela Neste trecho e a volta das lombadas, mas também não foi atendida Foi feito um projeto que eu falo há muito tempo atrás De fazer uma passarela, fazer lombada aqui, mas nunca é feito É feito em outras cidades, em cidades maiores, mas sempre é deixado Severínia em aberto A Força Tática de Barretos foi acionada para dar apoio à Polícia de Severínia Depois de algumas horas, o trânsito no local foi liberado nos dois sentidos Houve um breve manifesto, em virtude de obras aqui na rodovia Tiraram alguns redutores de velocidade, o pessoal tão reivindicando que esses redutores voltem O pessoal que mora nessa parte de baixo da cidade de Severínia Eles colocaram fogo em alguns pneus Nós chegamos até o local e com a ação de presença da Polícia Militar e a verbalização com os líderes dessa manifestação O problema foi resolvido, o fogo foi contido e a rodovia liberada sem qualquer maior problema Os moradores do local entenderam o trabalho da polícia Não houve resistência e a manifestação ocorreu de forma pacífica A manifestação foi extremamente pacífica, houve apenas a interdição da rodovia por alguns minutos Mas foi prontamente liberada, nenhum morador se colocou contra a polícia Na realidade apenas passaram o problema deles para a polícia e para a imprensa E entenderam o trabalho da polícia militar aqui no local Nós também entendemos a sua reivindicação A rodovia foi liberada e graças a Deus não houve ninguém ferido Não houve necessidade de uma intervenção mais rígida por parte da polícia